Especa! Bem, limpou a jogada e saiu do limite. Bela corrida, Madrão. Ali pela direita só tá aguardando alguém pra acompanhá-la, é isso? Pode fazer, hein? Olha, gostei! Quanta habilidade do Mineiro! Hazard. Bília. Benafel. Fez o passe por entre os zagueiros. E o Senna, ou não, tô achando esse passe aí cumprido demais, hein? Essa bola foi lá pra frente. Boa jogada na zaga. A galera vai enlouquecer com o esforço deles. E golaça! A defesa está toda reganhada lá na ponta. O cara, pra cruzar assim é melhor não cruzar, mané. Que isso? Oi, Luiz. Tá aí, pode ser Kátia. E do Manchester United. Esse aí eu quero ver até amanhã cedo. Que golão. Manchester United saiu na frente. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Com o passe. Abriu o jogo pela lateral. Tá certo, tá certo. Então o chão dificulta a defesa, hein? E agora tá marcado aí um tiro livre direto pra ele. Que isso. Vai. Amarelinho merecido, viu? A equipe ganha a lateral. A equipe ganha a lateral. Que isso, mané. Que visão de jogo, hein? Bíblia. Tá a gosto de ver a categoria. Olha só. Lukaku. Olha só o lançamento do menino. Tá sozinho. Olha só esse cruzamento rasteiro, rasteiro. E aí, mete um pedaço, né? Uma defesa monstruosa. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Eu já ia gritar gol e o goleirão defendeu. Mas olha o perigo ainda rodando a cozinha dele. Hazzard. Hazzard. Ah, o Jardim Mendes marcou um golaço. Tá muito gol de novo. O placar fica aberto. E aí, Mourão? O que você achou desse gol, hein? Passe perfeito impede o cara que sabe... É do Manchester United. E esse aí, quando o Flamengo foi fora, não. E mais o cara marcou? Isso, meu amigo. Estrego o amarelo na cara dele que ele merece. É, ele tá com cara de quem comeu e não gostou, hein? Não tô gostando aí. Olha só a situação dos companheiros. Dá uma olhada. Não tá com gol. A era do que quase resolveu a parada sozinho, hein? A era pela lateral. Bola com o Koki. William. Pode seguir, pode seguir, que não tem ladrão. Vai, vai, vai. Está sozinho, se manda. Koki. William. Douglas Costa. O que é isso, meu filho? Vamos agora, o hospital, hein? Pelas barbas do profeta. O que é que eu vou dizer bem nada depois desse escanteio? Um monte de... Olha lá, olha lá. Tem um monte de gente esperando a cidadã chegar. Olha que boa oportunidade pra você fazer o cruzamento daí. Fim do primeiro tempo. É... Tá, tá claro. Vamos para o jogo. O técnico já fez a resposta. Não tinha como não marcar essa falta. Na minha época, do juiz, isso aí era vermelho diretaço. Esse amarelo aí ficou um barato. Gordinho. Vamos lá para frente, cidadão. Aí não. Botou para dentro. Colocou a bola na frente. Azar. Foi bem ali o municão para fazer o corte. Não tinha como não marcar essa falta. Vai receber o segurão da amarela e vai para o chuveiro mais cedo. Que lindo. Pessoal, calma que o leão é manso. Agora não adianta mais reclamar de nada. Ele marcou, está marcado e não volta atrás. Lindo passe com o homem do lance. Meteu o pico lá para frente. Azar. Saiu aqui pelo meio-fim. Foi legal. Foi bem o malandro para antecipar o lateral. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Benaf. Mandou ali, pela esquerda. Mandou ali, pela esquerda. Mandou ali, pela esquerda. Impaulado, mano. Foi, 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 foi nele. Olha só a garra desse time. Leva o gol e vai para cima buscando empate. Vamos ouvir a opinião, a palizada de Mauro Medin. O que ele tem a dizer sobre esse gol. Lewandowski. Os jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato. E os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol. Merecem tomar gol. E eles estão voltando para o jogo. Em um jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Esse cara entrou, se eu não. Ele não sobe a bola de jeito nenhum. A filha, se ele não estivesse por ali, o lance ia ser perigoso. Eu tenho a impressão que ele marcou o tiro de meta, hein? Tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Lívia. E o Kaku estava bem ali e tomou a bola. O Thiago vai tentar levar o tiro com o ataque, hein? Peteu um pico nero ao goleiro. Hazard. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Um lançamento comprido ali do lado do campo. Chegou na hora certa! O senhor Ramonis está se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? Pedro já anotou o seu hoje. Ele levantava o esqui. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Opa, parecia um chucão, mas saiu o lançamento. Ele levantava o esqui. Que sorte que vocês erraram, hein, Malagrado? Olha só! Que bola enfiada pelo alto! Opa! Que bela bola pelo alto! Vem, Malagrado! Vamos lá, rapaziada! Mano, só um golzinho para a gente poder soltar a voz aqui de cima. Vamos lá! É, Silvio, parece que hoje a torcida não vai poder comemorar. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Veio! Opa! 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 Vai refletir também, hein? Quem é? Mano. Olha que bonito. Que bela troca de passas. Que jogada vistosa. Precisa ir para frente, pô. Buscar o gol, o ataque. Douglas Costa. E o treinador colchou o pé da orelha ali no banco. Porque sabe que o time teve sorte. O negócio é o seguinte. O caldo poderia ter entornado, hein? Lewandowski. Abre ele na esquerda. Abre, neném. Abre isso aí. Mete o primeiro. O time não desistiu e conseguiu a virada. Tupac gostou. Tem zague, zague. Esse aí, esse é o braço árbitro.